O mediador do combate é o mestre internacional de Kung Fu e árbitro internacional, Nihon Ki. Aí está o telespectador, feita a apresentação dos combatentes para esta segunda rodada do grande duelo para você, TV Gazeta, a televisão de São Paulo. Geraldo Silva Pedra, lutador especialista em Kung Fu, Ralph Gracie, o homem que é todo do Jiu Jitsu, mais um grande combate, mais um grande combate para você no Ipirapuera. Atenção, atenção, Paulo Zorello, olha lá, está para começar o combate. Minha única observação é que sempre no corner de lá tem uma dúzia, enquanto que foi comentado somente dois, fica uma dúzia do lado de lá, não dá para entender. Lutador não precisa de segurança, se o lutador não se garantir, ninguém mais se garante. Meu caro Oswaldo Carnevale. Eu tenho a impressão que nós vamos ter agora uma luta com um aspecto um pouco diferente da primeira, já que o competidor que vai lutar contra o Gracie é campeão de Kung Fu. E as características do Kung Fu são diferentes do Full Contact, do Kickboxing. Mas de toda maneira eu tenho a impressão que vamos ter uma luta também emocionante. Eles estão ali fazendo a apreciação junto com o árbitro, todas as advertências foram feitas por mestre Nihon Kine. E aí, vamos então partir para este primeiro assalto. Não se esqueça, telespectador, a programação é de dois assaltos de 15 minutos por dois de descanso, tá bom? Então, vamos nessa. Chamados ao centro do tablado, pronto, vai no combate, sou o gongo. Começa o primeiro assalto, já vai imediatamente Gracie atirando ao solo para exercer o domínio, para exercer o domínio sobre o seu adversário. Vai Gracie. Se dominar a luta assim fica fácil. Está dominando fácil o seu adversário. É, dominando assim fica fácil. TV Gazeta. Acabou a luta. Acabou a luta. É nocaute. Acabou a luta. Nocaute, nocaute, nocaute. Imobilizado completamente Geraldo Silva Pedra. Imediatamente atendimento médico a Geraldo Silva Pedra. O combate não chegou a durar nem 40 segundos. Vitória de Ralph Gracie. Fala, Gurian. Acelera. Cronometrei aqui, deu 29 segundos. 29 segundos quando começou a luta até a imobilização. Onde é que está o Acas? Acas de Almeida. Pois não, Acelera. Pois não, Acelera. Chegando nessa, vamos lá. O lutador está desmaiado, chegando próximo, sendo atendido pelos médicos de plantão.